Após dois anos, a procissão de São Benedito, que é copadroeiro de São Mateus, voltou às ruas da cidade nesta terça-feira, que foi feriado por lá. João Batista tem as informações. Olá, João. Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sin Notícias. Centenas de pessoas lotaram o centro da cidade para homenagear São Benedito. Celebrado anualmente no dia 27 de dezembro, o dia de São Benedito tem uma importância fundamental para os fiéis. Milhares de pessoas compareceram à missa realizada em frente à igreja que leva o nome do santo. Foi um dia inteiro de atividades religiosas. Para nós, mateenses, cristãos, católicos, é um dia importantíssimo, né? É um dia de volta. É um dia de volta à igreja São Benedito, depois de um período pós-pandêmico, em que passamos boa parte de todas as celebrações festivas da nossa igreja em casa, em oração. E muito mais, São Benedito, ele é um marco aqui em São Mateus, para nós, principalmente para nós, cristãos, negros, porque ele é a representatividade desse povo que está aqui. Depois de muitos dias de chuva em São Mateus, o sol apareceu para a alegria dos fiéis que foram à missa. Uma celebração marcada por orações pelas famílias que ainda não puderam voltar para as suas casas, que foram danificadas pelas chuvas e momentos de muita emoção. Todos cantando e acenando Misericórdia, misericórdia, misericórdia de Deus, da família Logo após a homilia, a procissão saiu pelas ruas da cidade, ao som do repique do tambor do jongo de São Benedito. Os carregadores do andor, com a imagem do santo, não escondiam a emoção. A importância é de um dever cumprido, de uma promessa atingida, e estou aqui todo ano para prestar a minha homenagem ao Benedito. A gente não pode falhar, não. Esse aqui é o nosso padroeiro, né, meu irmão? Aqui ele dá mais força para nós. O bispo da Diocese de São Mateus, Dom Paulo, caminhou ao lado dos fiéis e falou sobre o momento em que vive o município com tantas famílias desabrigadas e destacou a importância da manifestação de fé. Com tantas famílias desabrigadas em nossa cidade de São Mateus, eu acho que essa manifestação de fé nos leva também a uma ação social de uma forma mais afetiva e efetiva. Alimentar espiritualmente é fundamental para que a nossa missão se torne de uma forma mais eficaz. Então aqui é uma grande multidão, não somente neste momento. Foram nove dias de muitas celebrações. Mesmo debaixo de chuva, muitos fiéis vieram. Ontem, hoje, essa já está sendo a terceira missa. E a terceira missa, vocês estão percebendo o grande público. Então eu acredito que essas pressões, essas manifestações de fé, nos tempos atuais, são fundamentais. E assim foi o dia de São Benedito em São Mateus. Uma festa bonita que marcou a última semana de 2022.